Isso aí meus amigos, aqui estamos para mais um ensaio dos Rones Ai Vamos ensaiar? Nós que vamos segurar o babado hoje aqui Tiro hoje no... Ô velho, você não veio velho Ô velho, cadê tu velho? Tu não veio hoje velho Toda hora essa mulher vai me perturbar dizendo que é pra ensaiar Ah meu Deus, ah meu texto Não estou sabendo as falas, ainda sem texto Correria, major, correria Tive que... Pô, até o povo de Paragominas aí, de Abaitetuba Que tive que cancelar o show por... Pô, cancelar não, remarcar, né? O show foi remarcado agora para dia 20 e 21 de abril Você que é dessa cidade Por conta da correria Mas há muito tempo eu faço show e... Bicho, eu acho que se aconteceu isso na minha vida Foi umas duas, três vezes, assim, no máximo Já tá me enchendo o meu saco Meu filho, pela ponza lá do YouTube Pode ensaiar na hora que quer Não, meu filho, é que você tem um diretor, viu? Tá pensando o quê? Xê, meu menino Vem vocês autosatradores também Tá remarcado, hein? Sucesso Eu quero hoje energia Entendeu? Vai entrar lá Vai arrasar Lindinha Bonitinha Tá? Vai entrar aqui, ó Tá imitando o diretor Carregou muita bateria Não, você não queria energia Mas agora, meu amor Você vai ver o que é uma pilha aqui, ó 200 volts isso aqui, ó Uma pilha palito Entendeu? E o Japão estourou, viu? Cacete, Ramamatsu Nós botamos mais de mil e duzentos e tantos Sei lá, né? Muitos ingressos Você que é do Japão Ramamatsu já esgotou Tá abrindo mais duas Tem mais outras cidades Que a gente vai fazer também Estamos tentando teatro em outra cidade Então você que é brasileiro Está no Japão Já espalhe pros seus amigos Que nós vamos estalhar Gente, ensaia muito, mano Ensaia muito, ó A GK chegou aqui Ela tinha um metro e oitenta, ó E saiu tanto que desgastou Tá com um metro e vinte Chegou, não chamou atenção não, viu? Mas não vi ela com o casaco Eu tô cansado Toda hora tem alguém me puxando pra algum lugar É a hora Vem que deu a hora Vem que... Me deixa De novo esperando o Thiago Silva Que eu tô com sono Aí eu confundo o nome das pessoas Não, isso é um... Não sei nem o que dizer, macho Analisou Já? Mostra! Mostra! Meu Deus! Porra, eu achei que era força de pressão Calma Galera, aqui tem uns no Whindersson Que vai fazer o bubo Presta atenção Dois, três mil e aí Acabou no cinco Nossa! Caramba, mano Só treino Ah, meu Deus É treino Calma Car... Olha aí Isso é um doente, macho Ele fazendo fisioterapia Isso é um doido Isso é um doido Meu Deus do céu Não é normal, não Isso aí Com um dedo só Isso aí é, não sei Não tem uma televisão Ele tá pra morrer Ele tá fazendo É um videogame Não sei o que Esse homem, não Olha aí, olha aí Ele tá fazendo Só com a mão Não, o que? Pra mim aí, meu amigo Aí, só por ter botado Quatro laranjinhas pra mim Já valeu Já foi É, continuou Ele continuou Guilhando a gente Mesmo ele doendo Não, teve de morrer Não teve de começar Dessa brincadeira Tremendo Esse peito Que ele inventou De começar Porque ele queria Agora ele vai se lascar Todo lugar de soltado Quero ver se ele consegue Vai, 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 vai Gente, te vira Deixa ele ir Deixa ele ir Deixa ele ir Ele tá se trementando Deixa ele ir Vai, bichãozão Morreu Caralho Caralho, velho Conseguiu, velho Vira todo aí, velho Vira o resto aí pra mim ver Caraca, velho Caralho, velho Foi foda Porra, leão Porra, leão Cara incrível, velho Parabéns, velho Parabéns, velho Obrigado Tem que se concentrar Mas tu não se concentrou Que direita estranho Mas, machãozão Tem o dom, machãozão De se treinar Tem o dom, entendeu Falta 145 mil inscritos Pra 34 milhões Arrasta aqui pra cima Escolhe um vídeo preferido No canal Manda pras pessoas No WhatsApp Entendeu? Printa, posta nos stories Que eu vou repostar aqui, tá? Bora Placa de rubi Printa, posta nos stories Printa, posta nos stories